Boa tarde! Gente, eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Fala aí, sua Júlia. Manda oi, pessoal. Fala, manda beijo. Gente, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro. Deixa eu baixar aqui um pouco a galinha pintadinha, senão vocês não vão nem me ouvir. Eu fazendo esse vídeo hoje é o seguinte. O Miguel tá com uma manha brava. Ficou a madrugada inteira acordado. Tô exagerando, mas ele ficou mais de uma hora chorando. Aí a babá ficou chorando com a babá quase uma hora. Comigo, esse dia ele fez a mesma coisa. Daí até a minha sogra falou pra ver se não tá desconfiado. Daí meu marido lembrou daqueles brinquedinhos, feed de toys. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Que é aquele negocinho que brinca, um brinquedo, sabe? Que você fica apertando as bolinhas. E aí meu marido foi e comprou pra ele. A gente viu ontem, mas era cinquenta e poucos reais. Não compramos. Mas meu marido comprou aqui na vila mesmo, no meu bairro. No bairro perto da minha casa, na verdade. Gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês é agradecer. Porque eu tô com... Você viu o título do meu vídeo hoje? Fiquei tão feliz quando eu entrei no YouTube e vi. Que o próprio YouTube, né? Fala, parabéns, você arrasou, tal, tal, tal. Tô meio vangloriano, mas é que é tão bom a gente ver um parabéns, sabe? Nossa, que dá vontade de compartilhar aqui no meu status, em todas as minhas redes sociais. Mas ainda a minha meta é ter os inscritos pelo próprio YouTube. Tô com cento e trinta e sete. Ó, devagarzinho, né? Chega lá. Tá bom? Não pode desistir. Eu lembro de uma menina que falava assim, acho que foi a Pathy Machado. Não sei se foi ela, não lembro. A gente vai trabalhando no escuro. Vai fazendo, não tem visualização. E nós estamos aqui, firme e forte, com fé que vai dar certo. Essa é a... não pode desistir. Quem quer trabalhar com a internet tem que ser persistente, tá bom? É isso. O Miguel tá na minha sogra hoje. Ele tava bem chorãozinho. Ele acordou de madrugada, falou pro meu marido que iria fazer xixi. Daí meu marido falou, nossa, que legal. Daqui a pouco começou a chorar, 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 chorar. Mas chorou, gente, só por Deus. E é isso, tá bom? Daqui a pouco nós falamos mais. Oi? Ah, vamos limpar esse nariz da Júlia? Lembrei, gente. Eu, ontem, eu levei o Miguel no médico. Eu esqueço que eu terminei de gravar, vocês não sabem, né? Eu levei o Miguel no médico. E a doutora falou pra continuar fazendo soro nele. E fazer, limpar com o nariz. Eu fiz um vídeo quando tá achadinho. Mas diz que a doutora falou assim, ó. Quando a gente passa aquele sal... Aquele produto que você faz assim, tipo, ela não foi uma marca, né? É como se você estivesse passando um pano na casa. Ela foi pra pegar a seringa, colocar soro. Um tanto de ml. Arrasava, não muito, pelo amor de Deus. Tipo, dois ml, acho que já é o suficiente. Dois, três. E aí, você joga em cada nariz. Ela tá achando que eu vou for na boca. Põe no narizinho aqui, numa narina. E depois na outra narina. Faz um, limpa. E faz com o outro. E aí, às vezes, na mesma hora, já começa a escorrer. Sai sujeirinho. Do Miguel Fizon, também, uma hora já saiu um pouquinho de ranho, sabe? Então, essa dica aí é muito, extremamente importante. E eu achei interessante a associação dela. Tipo, assim, o outro é como se você estivesse passando um pano na casa. O outro é como se você estivesse fazendo faxina. Já falei, mas tô repetindo. Porque eu acho que consegui que eu falei certo. Tá bom? É isso? Beleza? 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 Manda beijo. Manda beijo. Ai, que fofura essa menina. Fala assim, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Que é lindo, Camila. Tá bom? Joia. Joia. Yes. Aí, a gente foi no supermercado ontem. E eu levei o Miguel. Ai, tão bonitinho ele no supermercado. Não fica pedindo as coisas. Eu que nem falei assim, escolhe uma bolacha. Aí, ele fica vendo as coisas. Mas é bom pra criança também. É tudo que a gente puder passear com eles. Só que a gente tem que ficar de olho no que eles estão olhando. Porque teve o aniversário que foi no domingo, gente. E ele tava brincando. A gente acabou ficando mais na mesa. Mas o certo é estar olhando a criança mesmo. Tipo assim, eu olhava aí. A gente tava olhando ele o tempo todo. Só que eu não ficava o tempo todo assim com o olhar nele, né? E, às vezes, eles olham pra alguma coisa e a gente não vê. E aí, que pode ter sido o negócio do desconfiar aí, né? Não sei, gente. Não sei. Tá? Alguém já desconfiou algum dos seus filhos? Algum sobrinho? Contra aqui pra gente como que foi. Tá? Ah, gente. Uma coisa muito legal que eu vi um... Acho que foi a Leiliane Rocha, psicólogo. Quem não segue ela, segue ela. Que é muito legal. Quem falou dela foi a Flávia Kalina. E ela fala assim... Ela falou assim... Conta alguma coisa da sua infância que você lembra. Daí, nos comentários tem um monte de história. Uma mais legal que a outra. Uma das histórias era que, quando era criança, a pessoa falou que a mãe dela falou assim... Eu vou te dar mil beijos. Ficou dando um monte de beijo, beijo, beijo. E ela lembra que no milésimo beijo... Lógico que eu acho que não ficou contando. Um, dois, três, quatro. Não sei, né? No milésimo beijo, ela beijou no coração. Achei tão bonito. Aí, cada um lembra uma coisa. Aí, eu fiquei pensando na minha família, né? Daí, eu fiquei pensando assim... O meu pai, ele não ficava muito com a gente, sabe? Porque trabalhava, minha mãe também e tal. Mas eu lembro sempre, assim, dele brincando com a gente em alguns momentos, sabe? Tipo assim, eu acho que o tempo que ele tava com a gente era o tempo que ele fazia o melhor dele, tipo assim, sabe? E aí, eu lembro dele fazendo com a gente o quadro do meu pai ter sido do quartel. Ele chegou a ser sargento, soldado, cabo e sargento. Aí, tinha um exercício que uma pessoa segura os demais. Uma pessoa fica de frente com a outra, agachado de cócoras. E aí, você faz... Aí, esse... Todo mundo levanta. E ele fazia com a gente. Eu acho que eram os quatro filhos. Não lembro se o Eduardo já tinha nascido, que é meu irmão mais caçula. E aí, eu lembrei também de garrafão que ele fazia com a gente lá na roça da minha mãe. Eu lembrei quando a gente ia num parque que tinha aqui perto, no Tataúba. Descia lá no... Não tomou água da vida. Eu queria, queria, queria. Um dia, ele deixou eu sozinha. Eu lembro dessas coisas. Aí, eu fiquei pensando na minha mãe. Eu falei, nossa, minha mãe sempre tá cozinha. Tipo assim, brincar. Eu não lembro dela assim, ai, vamos brincar. Eu não lembro. Mas eu lembro dela fazendo os bolinhos dela, a gente ajudando a colocar trigo, sabe? Ela sempre ficava ali fazendo a comida e meu pai, às vezes, eu acho que ficava brincando com a gente. Mas uma coisa que eu não esqueço, que eu acho muito bonito que minha mãe faz, até hoje ela faz, gente. Como eu era muito filho, ela fazia o café com leite e já colocava dentro da garrafa térmica. Então, normalmente, na garrafa térmica, o que que tem? Só o café puro. A minha mãe tinha que ter café com leite e uma garrafa de café. Tipo assim, normalmente, né? Basicamente, café com leite. Acho que só de café, não lembro se deixar alvo, não. O café, acho que levava pra loja, porque daí ela fazia café pra loja. Hoje em dia, ela não faz mais, mas até um certo tempo atrás, ela ainda fazia. Daí, depois, a gente começou a fazer os estagiários. O almoço aqui ajuda a limpar a loja. Mas é legal, né? Compartilhar essas coisas, porque... Olha, bonita, sabe? Se você também tiver uma história bonita, comenta aqui também, que depois eu vou lendo os vídeos, tá bom? Vou fazer um vídeo lendo os comentários, tá certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Muito obrigada quem tá aqui com a gente até hoje. E tchau. 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 Gente, eu tô chocada. Eu acabei de publicar dois vídeos no meu Instagram. Quem não segue, segue lá. Arroba, que é bem Camila. Vou fazer assim, mas não vou parecer nada dessa vez. É que é bem com K, gente. E tá no link aqui na descrição. E... Tá com 890 e pouco visualização já, gente. Não faz nem meia hora, eu acho. Como que... Rápido, né? Mas também teve essa hashtag, né? Mas... Tô aqui em casa. Ficiu? Julinha? Olha aqui. Oi, linda! Fala, oi! Tava vendo alguns vídeos da Maria Alice pra ver se eu tinha algumas ideias lá. Daí eu mostro a Maria Alice pra ela e falo, ah, amiguinha. Eu faço amiguinha da Maria Alice, vocês vão ver. Da Virgínia. E... Já vou tentar agora. Minha meta é postar um vídeo por dia no canal no YouTube, que eu já tenho feito isso há nove meses praticamente. Eu não tô nem acreditando. Graças a Deus. E agora minha meta é postar dois... Dois... Reels. Reels. É assim que fala, né? Tá bom? Publicação eu não vou fazer muito. É mais Reels que eu vou fazer, tá? Mais pra frente, quem sabe? Eu mexo lá naquele GTV, mas por enquanto é o Reels que eu tô tentando escutar e entender. Eu acho que tem que ser assim. Conforme você vai ficando... Entendendo uma plataforma, aí você vai pra outra, sabe? Se a gente quiser abraçar tudo, daí a gente faz de errado, entendeu? Então eu acho que agora eu já tô entendendo o YouTube um pouco, né? Tô aprendendo ainda, né? Mas assim, tô mantendo a constância, que é o que todo mundo fala. Constância, constância, constância. Então, constância ok. Agora eu vou pro Instagram. Tá? E devagarzinho a gente vai tentando crescer. E seguidor, tô com muito pouco ainda. Então, quem me segue lá... Eu só não tô de lá mandando pra YouTube. Mas do YouTube eu tô mandando pra lá. Tá bom? É isso. Obrigada e até amanhã. Agora é tchau mesmo. Tchau! Tchau, tchau, minha joelhinha. Manda beijo. Obrigada, gente. Se inscreve no canal, deixa um like e ajuda. Muito obrigada! Tchau, tchau, tchau!